Bom dia, meus amores, a paz do Senhor Jesus. Esteja com todos e permaneça, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Gente, o que nós vamos fazer hoje é a capa do nosso fogão aqui, do nosso kit de cozinha, tá? O kit de cozinha aqui é do sorteio. Gente, eu vou pegar uma fita porque eu esqueci, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Já peguei a fita. Aqui tem o nosso viés, o viés preto. Aqui tem esse nosso fio do meu cabelo. Ainda está caindo meu cabelo, tá, gente? Aqui tem esse... Tem gente que chama de galãozinho. É um enfeitezinho, tipo um passafita falso. É esse aqui, gente, ó. É esse aqui que eu estou colocando no nosso kitzinho de cozinha. Esse, tá? Ele dá um destaquezinho mais bonitinho, né? Para o conjunto da cozinha, que é o kit, tá? Já vai estar disponível aí, tá? Para quem quiser comprar e nos ajudar aí, tá bom? Isso aqui é para a compra de um celular. Vamos precisar do nosso alfinete, a nossa tesoura, o nosso lápis. Ai, eu trouxe uma xícara. Para que uma xícara, meu socorro? Peraí que vocês vão ver. Aqui está o barrado, olha, o barrado do nosso fogão. Aqui, gente, ele é para um fogão de cinco e seis bocas, tá? Tirei aqui pelo meu fogão, é o padrão, tá? Ó, aqui tem oitenta e um centímetro, tá? Ele vai entrar pouquinha coisa aqui. Aqui também, já cortei, ó. Já passei, eu passei a cola. Eu tenho um vídeo aí explicando como fazer esse barrado e como impermeabilizar ele aqui, ó. Ele tá bem durinho, ó. Bem durinho. Ele não desfia, não vai te dar problema nenhum. Esse pano aqui é oxford, tá? Já tá aqui, ó. O que é que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos virar ele aqui para o avesso, tá? É o mesmo tamanho, tá, gente? Mesmo tamanho. Olha aqui, ó. Oitenta. Ó, oitenta e um, tá? É o mesmo tamanho. Nós vamos colocar ele aqui pelo avesso. Gente, aqui eu tenho uma faixinha de oitenta e um por... Deixa eu ver aqui. Oitenta e um por doze de altura. Doze, tá? Aqui tem doze, tá? Ó, doze. Tá? De altura. Comprimento oitenta e um. O que é que nós vamos fazer, gente? Nós vamos colocar essa faixinha. Vocês estão vendo que essa faixinha, gente, ela tem... Ela tem lado, tá? Ó, as coroinhas. Pra você tomar cuidado. Quando você virar ele, as coroinhas não fiquem de ponta cabeça. Ai, que eu já fiz isso, tá? Ai, essas coisas acontecem, ó. Dá certinho, tá vendo? Você vai colocar ela aqui, ó. Avesso do nosso Oxford com o direito do seu tricoline. Aqui é tricoline, tá? Olha, você se baseia aqui, ó, pelo finalzinho aqui, ou o início do seu barradinho. Como você quiser chamar, tá? Olha, você se baseia por ele, tá? Para você ponhar a sua costura. Nós vamos fazer uma costura reta. Olha, se alfineta ele. Aqui, porque Oxford escorrega demais, tá? Mas é uma benção pra escorregar, tá? Você vai colocando quando você chega lá no final. O negócio já escorregou tudo, tá? Alfineta bem. E eu vou passar aqui na minha maquinazinha. Essa reta, tá? Vou passar aqui, ó. Essa retinha aqui, ó. Ponto reto. Eu não passo pontinho de caseado, não. Porque a minha máquina não tem essa modernidade, tá? Então, uma reta aqui, tá bom? E vou trazer pra você ver. Olha aqui. Já está costurado. Olha. Olha. Como que ficou do lado avesso. Se você colocar de jeitinho, que eu te ensinei que faz, tá? Ó. A costura dele aqui, onde ficou, tá? Embutida aqui dentro, ó. Olha. Pra não ficar aquele monte de costura para fora. O que é que eu vou fazer agora? Vamos pegar um pedaço desse enfeite aqui. Aproveitar as linhas brancas logo na máquina, né? Porque nós vamos trocar pra linha preta, tá, gente? Porque eu te contava. Eu já fiz cada... Cada abençoadas aqui. Quando eu via, já estava costurando com a linha branca. Olha. Nós vamos colocar aqui, ó. Esse enfeitezinho aqui, tá? Em cima dessa costurinha aqui que nós fizemos, tá? São 81 centímetros, tá? 81 centímetros. Eu vou prender pra vocês verem. Gente, olha. O alfinete eu deixei lá. Olha. Vou prender aqui um pouquinho pra que vocês vejam, tá? Olha. Nós vamos prender aqui esse detalhezinho pra ficar mais bonitinho, né? Olha. Aqui. Nossa, o alfinete tá ruim. Aqui. Vamos prender aqui. Olha. Passar uma costura na parte de baixo e uma costura na parte de cima, tá? Gente, vai demorar um pouquinho o vídeo. Então, gente, olha aqui. O nosso enfeitezinho já pregado aqui, ó. Todinho. Olha. Olha aqui. Todo pregado. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos prender a nossa barrinha aqui, ó. Que vai encaixar dentro do nosso fogão. Mas antes de nós prender ela... Ó, gente. Tá certinho, tá vendo? Ó. Certinho, certinho. Agora, antes de nós prendermos, eu vou passar um viés, tá? Aqui. Como que eu vou fazer esse viés? Vou mostrar aqui pra vocês como que eu vou passar esse viés aqui, ó. Prestar atenção pras rosas ficarem de pé, tá? Pras rosas não ficarem de ponta cabeça. O que é que eu vou fazer? Eu já overloquei todinho o meu Oxford. Por quê? Oxford, gente, é uma bênção pra desfiar. Desfia muito. Ah, mas eu não tenho overloque. Passe um zigue-zague miudinho. Gente, olha aqui. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Ó. Aliás, pelo avesso, né, pessoal? Pelo avesso. Gente do céu. Pelo avesso. Olha. Eu não vou dobrar aqui, porque eu vou passar o viés aqui de fora a fora, tá? Então, não vou dobrar. Olha. Eu vou colocar ele aqui. Sabe essa risquinha da costura, da dobra que ele tem? Você já aproveita ela aqui, ó. E vai medindo certinho com o seu pano, tá? Olha. Vai medindo. Eu vou colocar tudo aqui e mostro pra vocês, tá bom? Então, gente, ó. Prendi aqui, ó. Nesse vinco, você vai abrir, ó. Seu viés. Abre ele. E passa uma costura aqui. Nesse vinco aqui. Tá? Agora, nós vamos virar ele para o direito. Eu vou bater a costura, tá? Só vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Nós vamos virar ele para dentro e vamos bater assim, gente, ó. A nossa costura. Eu vou bater lá e vou mostrar pra vocês como que nós vamos fazer, tá bom? Então, gente, olha aqui. Já bati, tá? Bati aqui com a linha branca. Não tem problema, tá? Essa parte aqui não tem problema. Parte do acabamento que nós temos que colocar a linha preta. E deixar branca embaixo. Porque o tecido é branco. Então, gente, olha aqui. Pra vocês verem, ó. Bati todinha de fora a fora, tá? Ó. O que é que nós vamos fazer? Esqueço toda vez de pegar os alfinetinhos. Olha. Nós vamos virar. Virar. Ele já tem essa dobrinha. Você vai virar, ó. Vira ele assim. Para dentro. Ó. Vira. Olha a coisa mais linda, chique. E você vai colocar o seu alfinete aqui. Porque você vai fazer uma costura aqui na parte de cima, dando o seu acabamento. É onde vai entrar a nossa linha preta. A preta vai entrar aqui e a branca vai ficar aqui embaixo. A linha da bobina, tá? A linha da de cima vai ser a linha preta, olha. Tá? Vai ser a linha preta. Olha como vai ficar o nosso trabalho. Esse aqui você vai fazer de fora a fora, tá? Você vai virando, ó. Vai virando. Vai virando certinho. Ele já vai ficando, tá bom? Então, gente. Olha aqui, ó. Para vocês verem. Deixa eu falar para vocês, gente. Eu acho que eu vou desmanchar aqui. Porque esse viés, ele veio certinho até aqui e certinho daqui para cá. Aqui no meio, ele ficou fininho. Estreitinho, gente. Tá? O meu viés, ele veio com esse defeito. Isso acontece, tá, gente? Tem vezes que você vai com ele certinho e quando você menos espera, ele enlarguece um pouco. E foi o que aconteceu aqui, ó. Aqui ele veio certinho, deu certinho, deu certinho e aqui ele deu essa baixada. Eu não gosto quando faz isso, não. Olha. Ai, eu vou desmanchar. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como que nós vamos fazer aqui, tá? Olha. Você vai juntar os cantinhos aqui certinho, ó. Você vai juntar certinho, ó. Cantinho com cantinho. Eu sou enjoada para as coisas, sabe? E a minha mãe falava que eu nem era enjoada. Enjoada era ela. Mas, ó, gente. Você vai fechar aqui. Colocar um monte de alfinete, porque Oxford escorrega demais, tá? Para você fechar. Mas nós vamos fechar pelo direito? Sim, vamos. Por quê? Porque nós vamos jogar o viés aqui para nós fazermos o acabamento, tá bom? Olha. Gente, tem que ter paciência, tá? Eu vou colocar esse vídeo aí. Acho que para estreia, tá? Tem que ter paciência, meu povo. Porque o negócio aqui demora, tá? Para você costurar. Você não costura de qualquer jeito. Para você fazer crochê, não é de qualquer jeito. Tudo demora. Não é fácil gravar um vídeo, não, tá? É difícil. E aí, você vê tanto trabalho, tanta luta. Quando você vai ver, você tem 18 joinhas. Gente, não esquece joinha, não. Pelo amor de Deus. Joinha também é importante para nós. Um comentário, tá? Ó, gente, eu vou... Vou ver se eu tive isso aqui. Não gostei, não. Mas o que eu vou falar para vocês, ó. Deu uma baixada aqui feia. O que eu vou falar para vocês. Vocês vão passar costura aqui, ó. Aqui nesse canto aqui todinho. Aqui tudinho. E vamos fechar. Esse aqui que vai ser... Aonde nós vamos encaixar o nosso vidro do fogão, tá bom? Olha. Aonde nós vamos encaixar. Gente, pensa nesse jogo de cozinha. Lindo, 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 lindo. Olha. Lindo, lindo, lindo. É Deus maravilhoso, né? Gente do céu, me desculpa. Esqueci de mostrar para vocês o porquê que nós trouxemos a nossa xícara. Olha aqui, ó. Eita, a luz desligou. Deve ter desligado aí embaixo no fio. Caiu a tomada aqui. Olha, para nós fazer esse cantinho aqui, meus amores. Vou pôr esse aqui mais para cá. Ó, gente, já consertei aqui, tá? Ah, tem que consertar. Deus me livre. Olha. Eu trouxe a xícara para nós fazer esse cantinho aqui. É bem pouquinho, tá? Ó, coloca direitinho. Ó. Só um tiquinho aqui, ó. Pronto. Só esse pouquinho aqui, ó. Tá dando para vocês verem? E aí, eu vou olhar ali, ó. A tomada caiu, desligou o ring light aqui. Olha. Nós vamos só fazer essa voltinha aqui, ó. Tirar esse cantinho. Bem pouquinho, ó. Tá vendo? Só esse pouquinho, tá? Agora, eu vou costurar. Então, tá aqui, gente, ó. Já passei a costura. Coloca bem colocado o alfinete. Prende bem. Porque eu vou dizer para vocês, e o negócio escorrega, viu? Escorrega, escorrega muito. Agora, nós vamos passar o viés, e já vai estar pronto a nossa capinha do fogão. Como que eu faço? Eu vou pegar aqui de um ladinho, como eu fiz aqui. Eu viro ele aqui, ó. Olha. Show. Liga essa luz aqui. Então, gente, aqui, ó. Eu vou pegar uma parte do viés, vou abrir, e vou virar aqui, ó. Abraçar esse pedacinho de pano aqui do barrado, ó. Embutir esse paninho aqui dentro, e vou passar esse viés aqui, tudo, ó. Fechando tudo, ó. Só que nós vamos passar, gente, eu sempre esqueço, tá? Nós vamos passar aqui pelo avesso. Olha, avesso do nosso pano. Avesso. Do mesmo jeitinho que eu mostrei para vocês, ó. O avesso. Se não, o acabamento sai pelo lado, avesso, misericórdia. Olha. Pelo avesso. Avesso, gente. Gente. Avesso, tá bom? Pelo avesso. Olha. Você vai passando o seu alfinete, vai prendendo nessa dobrinha aqui do viés, ó. E vai passar a costura nele todinho. Vai virar e fazer o acabamento, ok? Vou lá e já volto. Então, gente, olha. Meu fogão aqui, ele é seis bocas, tá? Olha. Ele é bem grande, tá? Olha. Modelo, assim, daquele bem antigo. Bem antigo mesmo. Ele é grandão e dá certinho. Então, é um padrão, tá, gente? Serve tranquilo no fogão de cinco e de seis bocas. Sossegado, tá? Olha lá os trabalhinhos embaixo, tá? Ó. Eu deixei um pouquinho só acima do ouvido. Uns cinco centímetros acima do ouvido. Olha lá. Tá bom? Olha, gente. Esse viés aqui tá me fazendo passar raiva. Pior que eu comprei uma fita de 50 metros. Já usei dele, já conhecia, mas essa que veio agora, ela veio cheia de defeito. Ela vem de um lado larga e daí um pouco, quando você menos espera, ela é estreita. Quando você termina o trabalho, tá cheio de defeito. Um lado sai largo, outro lado sai estreito. Aí você desmancha, volta. Nossa, aí. Já perdi um monte de viés que eu joguei fora. Mas vamos lá, né? Deus é bom. Olha isso aí. Então, gente, eu vou medir aqui pra vocês verem o tamanho que ele ficou, tá bom? Olha como que ficou, tá? Olha. Ficou super lindo. Super show. Eu vou fazer uma pra quatro bocas, tá? Que dependendo de quem ganhar, pode não ter um fogão de cinco bocas, né? Além de seis, pode ter um de quatro, né? Aí, leva a capinha de quatro, entendeu? Pra não ir sem a capinha no vidro do seu fogão. Então, vocês lembram que nós medimos no início 81? Olha o tanto de viés aqui, ó. Ó, ó. Tanto de viés estragado aqui, ó. Ó. Gente, olha, fica até quieta. E olha a peça que eu comprei. É, ó. Cinquenta metros. Olha isso aqui. Toda dando efeito. Só que é um trabalho, um viés que eu já usei, né? Conheço, por isso que eu comprei. Logo, uma peça de... Cinquenta metros, né? Porque eu achei que ia dar... Ó, gente, ó. Setenta e nove centímetros. Lembra que era oitenta e um? Ela ficou aqui, ó. Setenta e nove centímetros. A largura dela aqui, ó. Setenta e nove. Vamos ver a altura aqui. A altura aqui. Quarenta e nove centímetros, tá bom? Quase cinquenta centímetros de altura. No meu fogão ali, ele... Se eu fosse colocar ele até embaixo, ele daria em torno de cinquenta e dois centímetros. Então, ficou faltando para o meu fogão uns três centímetros. Mas esse aqui é um padrão, tá? Quarenta e nove centímetros. É um padrão. Como eu falei para vocês, esse aqui... Esse fogão meu aqui é modelo antigo. Então, os modelos antigos eram bem exageradão, né? Bem grandão. Agora, os fogãozinhos de quatro bocas é desse tamanhinho, assim. Coloca duas panelas. Se for média, não cabe, né? Se for grande, então pronto. Aí, só fica uma só, né? Mesma coisa que eu falo, que é esse de cinco bocas. Se usar aquela boca do meio com uma panela grande, as do lado. Não dá para pôr uma panela pequena. Não dá, porque a minha irmã tem, minha nora tem. E é uma benção, né? Elas colocam a panela grande no meio. E uma panela pequena fica meio na boca, meio para fora. Não fica certinho, não. Então, é isso aqui, tá? Ó. A capinha, tá? Demorou um tanto, porque eu recebi visita. Ainda bem que vocês não sabem, né? O tanto que demorou para complementar esse trabalho. Mas, olha, está aqui o nosso trabalho para a glória de Deus, tá? Eu espero que você goste. Você aí que vai ganhar ele, faça bom uso, tá bom? Faça bom uso do seu paninho de fogão, do seu kit em um modo geral, tá bom? Que Deus abençoe. Que o Senhor venha guardar. Eu já vou começar a embalar ele, gente, para não sujar, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Que vai ser a capa de bujão, tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.